E na noite de ontem, pessoal, um motorista de 76 anos, com sinais de embriaguez, foi preso após atropelar quatro pessoas e deixar um motociclista morto no Complexo Aluísio Campos, aqui em Campina. Outro acidente também foi registrado no sentido João Pessoa Campina Grande, no município de Riachão do Bacamarte, a Grécia da Paraíba, onde um motociclista morreu após colidir de frente com um carro na contramão da BR-230 no início da noite de ontem. De ontem, veja aí na reportagem. A Avenida Ronaldo José da Cunha Lima, no Complexo Habitacional Aluísio Campos, já é conhecida pelos acidentes. São comuns, é muito perigoso. É por causa que tem deles que vêm bêbado, né? Era bom a faixa, né? Era, porque aqui não tem, né? É muito perigoso por causa disso. Era para ter uma faixa assim, através das mães de família, quando passam com as crianças. O último aconteceu na tarde deste domingo, quando o auxiliar administrativo André Luiz Araújo da Silva, de 21 anos e a mulher dele, Sara Kese, de 19, foram atingidos por um veículo, que era dirigido por um idoso de 76 anos. E segundo testemunhas, o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez. Ele teria invadido a contramão, atingindo duas motos. Em uma delas, estavam dois rapazes, que foram arremessados. Eles foram socorridos pelo SAMU para o hospital de trauma e, em seguida, foram liberados. André Luiz e a esposa também foram socorridos para o trauma. Ele teve uma hemorragia e acabou morrendo na sala de cirurgia. Já Sara Kese fraturou a bacia e perdeu parte do fígado. Ela permanece internada na UTI do trauma, em estado grave. O padrasto de André Luiz conversou com nossa equipe. Ele disse que o enteado era responsável no trânsito. Ele era muito cuidadoso em termos de dirigir. Além de tudo, porque é novo, mas a gente sempre falava, mas ele dirigia muito bem. E era bem cuidadoso. Esse foi o único acidente que ele teve, de moto, foi o único acidente. E, segundo ele, pessoas que presenciaram o acidente, disseram que o motorista do carro realmente estava embriagado. Muito embriagado, muito embriagado. Ele estava lá no trauma, eu não cheguei a ver ele. Mas a sogra do André viu ele e disse que ele não estava conseguindo nem falar direito. Neste domingo, um outro acidente também acabou tirando a vida de um motociclista. A vítima, identificada como Edilson Bezerra de Oliveira, de 33 anos, pilotava a moto na BR-230 no sentido João Pessoa Campina Grande, quando acabou colidindo de frente com o carro. A vítima morreu ainda no local. A Polícia Rodoviária Federal vai analisar os exames cadavéricos, para verificar se o motociclista estava embriagado. Falta de responsabilidade e insensatez no trânsito causam mesmo tragédias.